Boa tarde, agora são 4 horas e 30 minutos e está começando conexões dessa quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Eu sou a Camila Maia e fico com você aqui na Rádio Universitária e aqui na TV UFG até as 5 horas da tarde. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e compridos, hoje eles estão presos no rabo de cavalo, eu visto uma roupa estampada com tons de preto, cinza, vermelho e também estou sentada em frente a uma parede branca e do meu lado esquerdo tem uma planta chamada de Costela de Adão, planta aqui para enfeitar o meu novo cenário no Conexões. Bom, e o nosso programa é acessível à comunidade surda e por isso eu conto mais uma vez com a presença da Jo Cantanhede, que é estudante da Faculdade de Letras e também integrante do projeto Intercomunicação. Oi Jo, muito obrigada pela sua presença. Vou fazer uma rápida descrição da Jo, uma descrição feita por ela mesma, mas lida por mim. A Jo é uma mulher parda, tem cabelos pretos e cacheados acima dos ombros. Ela está de cabelos soltos hoje, óculos de armação de cor vermelha e uma camiseta preta de mangas curtas. Ela se encontra na frente de um fundo acinzentado, onde ela faz a interpretação para libras. E o nosso outro participante, o nosso terceiro elemento aqui desse primeiro bloco é o professor Hugo Tomazetti, que é nosso correspondente internacional direto de Sevilha, na Espanha. Professor Hugo, muito obrigada pela sua presença. De cenário um pouquinho novo também hoje, né professor? Isso mesmo Camila, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a gente na TV, na TV UFG e na rádio universitária. Eu sou Hugo Tomazetti, um homem branco de cabelos pretos, recém cortados, barba preta, óculos com armações pretas e hoje também estreando um novo cenário aqui com dois quadros ao fundo da minha tela e também uma janela, aqui na minha casa em Sevilha. Agora já fazendo um pouquinho mais de frio, eu estou usando uma camisa quadriculada. Bom, e o professor daqui a pouquinho traz mais informações, na verdade traz, né, as informações internacionais, tem muita coisa para a gente discutir a respeito do cenário internacional, como volta da Covid-19, também a COP26, o G20, tem assunto de sobra. Mas antes disso, eu vou lembrar a você que o Conexões vai ao ar na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, no YouTube, no Facebook, no Twitter, também no site e no aplicativo da TV UFG e o programa também pode ser escutado na rádio universitária, nos 870M, no site da rádio ou no aplicativo Minha UFG. Bom, antes de passar para o professor Hugo, uma informação nada boa sobre esse primeiro ano de pandemia, né, 2020. O relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, 2020, do Conselho Indigenista Missionário, aponta que 182 indígenas foram assassinados durante o primeiro ano da pandemia pandemia de Covid-19. Desde 2015, não havia tantos registros de violência contra indivíduos e também territórios indígenas em um único ano. As mortes vieram acompanhadas de aumento de grilagens, invasões para a extração ilegal de recursos naturais e também de danos ao patrimônio indígena. Segundo o CIMI, em 2020, os conflitos territoriais atingiram 145 povos diferentes, espalhados em mais de 200 terras indígenas em todas as etapas do processo de demarcação. Ou seja, as violências têm acontecido até mesmo naquelas terras que já estão demarcadas. Ainda segundo o relatório, madereiros, caçadores e pescadores ilegais, fazendeiros e garimpeiros têm atuado com a certeza da conivência do governo. Isso, entre aspas, segundo informações do relatório. E essa conivência seria em todas as esferas, da municipal à federal, passando também pela legislativa. Essas informações foram divulgadas pela agência a pública. pública. Bem, agora sim, chamo o professor Hugo para participar com a gente. Professor, já que eu falei do primeiro ano de Covid-19 em relação à violência indígena, né, que aumentou também, infelizmente, tem aumentado os casos de Covid-19 na Europa, né, uma nova onda surgindo e alguns países regredindo nas medidas sanitárias. A gente tinha falado um pouco disso, mas a coisa piorou na última semana, né, professor? Isso mesmo, Camila. Dentro do tema que você trouxe para a gente agora, dessa mortalidade das populações indígenas, todos os temas que nós vamos falar hoje aqui nos assuntos internacionais estão interligados. Começando pela Covid-19 e por esse aumento das taxas de contágio entre a população europeia. Isso se dá por alguns fatores, segundo os especialistas, pela movimentação maior de pessoas que estão acontecendo. Por conta do final do verão, lembrando que o verão europeu acabou faz pouco tempo e com ele as férias, ou seja, as pessoas se moveram muito mais por conta das férias de verão, aumentando assim os casos. Acho que o professor caiu. Nós tivemos um pequeno probleminha. Não voltou, então? Você sabe que nós ainda estamos, né, em isolamento social, em distanciamento, para manter, claro, resguardar a saúde da nossa equipe e, logicamente, o professor Hugo participou com a gente direto da Espanha, então tem que ser pela internet, né? Vou chamar um rápido intervalo, a gente volta com a conexão com o professor Hugo, daqui a pouco ele volta falando sobre as informações do cenário internacional. É rapidinho, viu? Não sai daí. Falei que era rapidinho, não falei? Conseguimos refazer o nosso contato com o professor Hugo e agora sim, professor. Estava contando para a gente que o verão europeu terminou faz pouco tempo e que com o fim do verão europeu veio também uma nova onda, né? Se a gente pode chamar assim de casos de covid. Explica melhor, professor. Isso mesmo, Camila. Perdão a todo mundo que está acompanhando, porque eu tive um problema técnico aqui, o computador acabou desligando, mas eu consegui voltar para contar para vocês essas histórias. Muito bem, o verão europeu acabou e com ele uma nova onda. Alguns países já classificam como uma quarta onda de contágios da covid-19. Uma onda diferente, porque agora os contagiados estão sofrendo sintomas leves e médios da covid-19. Isso não significa um aumento das hospitalizações das pessoas e um aumento do número de mortes. Por outro lado, quando a gente vê algumas notícias sobre a Europa em geral, no que se refere ao número de contágios, quase sempre esse aumento vem da parte da Europa do leste, onde a vacinação ainda não avançou, como por exemplo na Espanha e Portugal, que mais de 90% da população já está completamente vacinada. Ou seja, a gente tem que imprimatizar esses dados, mas há uma preocupação por parte das autoridades de estar acompanhando todo o tempo e, se necessário for, voltar com medidas de distanciamento social, redução de aforo nos lugares e também a proibição de shows e eventos de grande escala. Bom, professor Hugo, desde semana passada e nessa semana também, a Europa está recebendo dois grandes eventos, né? Recebeu o G20, aí algumas polêmicas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, né? Lá na Itália e agora está ocorrendo também a COP26. Queria que o senhor fizesse aí um balanço da participação do Brasil e de o que essas discussões, né? Podem trazer de alterações num futuro próximo, né? Já que a gente sabe que, até mesmo no G20, as conversas giravam muito em torno de questões ambientais, né? E também de recuperação econômica e como enfrentar essa recuperação frente a uma catástrofe ambiental, né? Que se espera para as próximas décadas. Conta para a gente, professor. A reunião do G20, dessas, a reunião entre os 20, as 20 maiores economias do mundo, que acontece anualmente, foi retomada de forma presidencial esse ano em Roma, em meio a uma série de polêmicas envolvendo o presidente brasileiro. Eu acho que não faz nem falta a gente deixar, falar sobre as polêmicas e trazer aquilo que foi a infâmia da participação do presidente Jair Bolsonaro na representação brasileira no G20. De fato, o G20, que esse ano acabou por ser uma porta de entrada para a reunião da COP26, que é essa reunião que acontece todos os anos para o acompanhamento das mudanças climáticas, acabou sendo pautado, a reunião do G20, pelos temas ambientais, pela retomada econômica e também pelo combate conjunto à pandemia. Os três temas ligados de forma muito particular foram tratados pelos líderes mundiais nessa reunião do G20 que aconteceu em Roma. Por um lado, uma retomada econômica tendo um olhar muito mais ambiental, porque agora os alarmes todos saltaram, a ONU já não está mais falando em tons baixos com relação a isso, a ideia de que nós podemos entrar num ponto sem retorno a qualquer momento com relação à crise climática e isso foi a pauta básica do G20 e que foi trasladada para a COP26. Obviamente o Brasil chamou atenção pela não participação e pela falta de tato completa e restrita do presidente Jair Bolsonaro no G20 e pela falta do presidente brasileiro que optou por fazer passeios pela Itália ao invés de participar da reunião em Glasgow com os líderes das principais economias do mundo que se dirigiram para Glasgow e estão participando. A reunião da COP26, essa conferência dura quase um mês inteiro, os líderes mundiais já deixaram a Glasgow, mas os técnicos estão trabalhando em firmar um novo acordo com metas mais ambiciosos e que esse ano tem uma novidade, porque as empresas multinacionais estão muito ligadas nessa busca de soluções ambientais a curtíssimo prazo, porque agora os alarmes estão todos em nível vermelho com relação à crise meio ambiental. Bom, professor, só para finalizar, o presidente não está na COP26, não esteve na COP26, né, nesse encontro dos líderes mundiais, mandou o representante, né, o ministro. A presença do Brasil, ela é relevante, ela é esperada, uma vez que nós temos aí que preservar a Amazônia, né, um ponto de encontro de várias preocupações, mas será que o Brasil tem propostas à altura do que se espera no nosso papel frente, né, a esses problemas ambientais? Camila, a sua pergunta vem de uma forma estupenda para aquilo que seria a melhor resposta possível. O Brasil falta, se sente falta do Brasil nessa reunião pelo que o Brasil já foi, não pelo que o Brasil é. O Brasil já foi um dos maiores protagonistas da política ambiental no mundo afora. E hoje em dia todo mundo fala, sobretudo da participação do presidente Jair Bolsonaro no G20 e a falta dele e de pessoas de peso na COP26, porque o Brasil já foi algo relevante no cenário internacional. Hoje não é encarado como relevante e ninguém leva em consideração aquilo que sai do Brasil. Não se toma em sério no cenário internacional tudo aquilo que sai do governo federal, infelizmente. E por isso o Brasil tem muito pouco a aportar às discussões nesse momento. A gente vai ficar funcionando até os próximos anos em modo receber aquilo que venha de fora, porque convenhamos, um presidente que se digna a fazer um discurso de dois minutos e meio e que nem sequer foi exibido na roda de líderes mundiais na conferência, não está merecendo respeito nenhum em lugar nenhum do mundo. Tá certo, professor. Tem que finalizar, que o nosso tempo está quase chegando ao fim. Antes de finalizar, gostaria de parabenizá-lo pela conquista. Não vou publicizá-la porque eu não sei se é do seu interesse, mas eu e o Jô soubemos aqui e ambas ficamos muito felizes pela conquista do senhor e a gente espera continuar contando com as suas análises e o que você traz aqui para a gente do cenário internacional. Chegaremos. Muito obrigado a vocês e muito em breve eu vou publicar nas redes sociais o que andou acontecendo por aqui. Continuo com vocês e até na semana que vem. Até na semana que vem. Boa noite aí, né, para você e você que está aí com a gente, não estou dando boa tarde ainda não, não estou te pedindo não. Tem mais informação daqui a pouquinho. Fica com a gente, Caio Luísa, chega aqui no Conexões para a gente continuar falando dessa vez sobre Goiás, sobre o Brasil e sobre Goiânia e a região metropolitana com informações acessíveis. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 4 de novembro, ao vivo aqui na TVUFG e aqui na Rádio Universitária. Agora são 4 horas e 47 minutos, gostaria de avisar aos nossos espectadores que infelizmente o programa não está indo ao ar nas nossas redes sociais, a gente teve um problema técnico, mas depois ele vai ser postado e caso você tenha o costume de assistir a gente pelo YouTube, pode assistir a gente lá, daqui a pouquinho o problema vai ser resolvido. Mas eu continuo aqui, contando para você informações importantes e acessíveis, porque eu conto com a presença mais uma vez, da Jô Cantanhende, que é aluna da Faculdade de Letras da UFG e também integrante do projeto Intercomunicação. E chega mais uma integrante do projeto Intercomunicação, mais uma vez, a Heloísa Carvalho, estudante de publicidade e propaganda, vai me ajudar a te informar bem nessa quinta-feira. Olá, Heloísa, obrigada pela sua presença novamente. Oi, Camila, boa tarde. Boa tarde a Jô, boa tarde ao nosso público telespectador que nos assiste de casa. Eu sou a Heloísa, uma mulher parda, de cabelos longos, escuros, uso óculos de grau e atrás de mim estão diversas plantas em suporte de madeira. Bom, a Heloísa já fez uma descrição rápida dela, agradeço. Daqui a pouquinho ela fala mais com a gente, mas eu vou dar uma notícia antes, notícia nada boa para o estado de Goiás. Durante a última década, mais de 1.500 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho escravo no estado de Goiás. Nesse período, foram realizadas 100 operações e empresas suspeitas, localizadas em 46 municípios goianos. A região com maior número de operações foi a sudoeste, que recebeu 22 ações contra empresas suspeitas de submeter pessoas a trabalho semelhante à escravidão. Na sequência, vem a região oeste, com 17 ações. Os dados são da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que é um órgão do Ministério da Economia, e foram divulgadas pelo portal O Hoje. Bom, eu tenho que chamar a Heloísa para contar para a gente uma coisa boa para quem está com dívidas com o município de Goiânia, não é, Heloísa? Vai dar para pagar um pouquinho menos. Conta para a gente. Isso mesmo, Camila. Está aberto o período de agendamento para quitar as dívidas com o município de Goiânia durante a Semana Nacional de Conciliação, que ocorre entre 8 e 12 de novembro, nas unidades do Atente Fácil e no Paço Municipal. Os cidadãos que possuam algum tipo de débito podem receber descontos de até 99% em juros e multas e parcelamento em até 60 vezes. O contribuinte que optar por pagar o débito à vista não precisa realizar agendamento. Basta emitir o documento único de arrecadação municipal que é gerado no site da Prefeitura. As dívidas que podem ser negociadas são as relacionadas ao IPTU, ITU, ISS, ISTI e outras taxas tributárias. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, que é o goiania.go.gov.br. E mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre meio ambiente. A Aparecida de Goiânia é a primeira cidade do Brasil a construir o Viveiro Cerrado, um local destinado a atividades de educação ambiental, como plantio e distribuição de mudas nativas e frutíferas e ornamentais. Além disso, estão sendo cultivadas várias árvores típicas do cerrado, como o genipapo, pata-de-vaca e o IP. O projeto foi desenvolvido por meio do programa Cidades Verdes, que trabalha com a produção e o cultivo de mudas para abastecimento de projetos de arborização urbana e recuperação de áreas verdes. O primeiro viveiro do Brasil está localizado no Parque da Criança, Murilo Soares, no setor Mansões Paraíso. Bom, e agora uma dica para quem quer se capacitar profissionalmente, quer fazer um curso gratuito. Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos no Instituto Federal de Goiás, o IFG. A duração deles é de dois anos e eles são gratuitos. E também as inscrições para a seleção não precisam de nenhum tipo de pagamento. Só é preciso fazer uma prova para participar. Os candidatos, na verdade, não é preciso, viu? Então, deixa eu recapitular aqui para você não se confundir. Os cursos e as inscrições são gratuitas e não é preciso fazer prova para participar. Os candidatos vão ser selecionados por meio de um sorteio. E ele vai ser realizado pelo canal do YouTube, do IFG, no dia 15 de dezembro. Então, se você estiver interessado em participar desse sorteio, você precisa procurar o site do IFG e buscar lá o edital para saber como fazer a sua inscrição. Daqui a pouquinho eu conto para você qual é esse site. Mas antes, preciso te dizer quais são os cursos, né? Vai que você tem interesse em algum. Os cursos são agrimensura, eletrotécnica, mecânica e mineração, todos no campo Goiânia e no período noturno. Para participar, é preciso ter concluído o ensino médio. Então, assim que você sair do ensino médio, ou se você já tiver saído há algum tempo, pode participar dessa seleção. E a página para inscrição é o As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de novembro. Lembrando, o sorteio é no dia 15 do próximo mês. E uma outra coisa interessante de falar sobre essa seleção é que 50% das vagas é destinada aos estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. Também para estudantes autodeclarados, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Nesse caso, é preciso observar a documentação comprobatória que é exigida no edital, que você encontra nesse mesmo site que eu te falei das inscrições. Então, corre, que é uma ótima oportunidade. Bom, e a gente sai da educação e vai falar sobre saúde, já que esse mês tem uma cor muito especial para a saúde masculina, não é, Luísa? Isso mesmo. Estamos em novembro e com novembro chegamos com novembro azul. Novembro azul é um movimento mundial que tem como objetivo conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e mais comum, que é o câncer mais comum entre os homens. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, todos os anos são diagnosticados cerca de 2 milhões de novos casos. Por isso, é importante que os homens, a partir dos 40 anos, façam o exame de toque, que pode ser complementado pela dosagem do antígeno prostático, específico no exame de sangue. E também o novembro vai marcar a volta de um evento cultural importante na capital. A prefeitura de Goiânia anunciou o retorno do Chorinho na próxima sexta-feira, às sete da noite. A atração inicial será João Garoto e o Grupo Brasileirinho. Em seguida, às oito e quinze da noite, o show é com o Grupo Nós é Nós. A novidade é que agora o evento terá formato itinerante, ou seja, cada mês em um local diferente. A edição de novembro será no Centro Cultural Estação Cultura, a antiga estação ferroviária no centro. Já em dezembro, será no Palácio da Cultura, no setor universitário. O cronograma completo pode ser consultado no site da Prefeitura. Todos os eventos são gratuitos e seguem os protocolos de prevenção à Covid-19, porque apesar de estarmos abrindo, é importante manter a nossa proteção, usar máscara, álcool e fazer o distanciamento social. É isso mesmo, bom lembrar sempre, né, Luísa? A pandemia ainda não acabou, apesar de a gente estar, de todos nós, acredito, estarmos nos sentindo mais seguros, né? E até por isso tem uma outra dica para você que já se sente seguro para sair de casa. A mostra Eu Vi Goiânia Crescer, que é do fotógrafo Hélio de Oliveira. Fotógrafo muito conhecido aqui na capital por ter tirado fotografias de momentos importantes desde a criação da cidade de Goiânia. Essa mostra está na Sala Belquise Spensieri, no Museu da Imagem do Som, que fica na Praça Cívica. Ela pode ser visitada de terça a sexta, das nove da manhã às cinco horas da tarde. São 22 fotografias em preto e branco, que foram feitas entre as décadas de 50 e 70 e que contam com descrição voltada para pessoas cegas e com baixa visão. Então, também uma boa dica acessível para você que nos assiste aqui no Conexões, né, nos escuta também no Conexões. Se você quiser conferir uma exposição fotográfica com descrição, vá lá no Museu da Imagem e do Som conferir essa exposição super interessante. Eu vi Goiânia crescer. Lembrando, claro, de tudo isso que a Heloísa já falou, né? Manter distanciamento, usar máscara, higienizar bem as mãos, se tiver com sintomas, não sair de casa. É bom a gente aproveitar a cultura que a cidade oferece, mas é muito bom também a gente preservar a nossa saúde. E é com essa dica para você, né, e para todo mundo que também está aqui, né, com a gente, para mim também, para a gente sempre lembrar, assim que eu me despeço da Jo. Muito obrigada pela sua presença, Jo. Me despeço também da Heloísa. Muito obrigada, Heloísa, mais uma vez aqui no Conexões com a gente. Obrigado, Camila. É sempre muito bom estar aqui. É sempre muito bom ter vocês com a gente. Eu espero que você que está aí do outro lado, nos assistindo, confira o Conexões na próxima terça-feira, debate especial sobre desabastecimento no mundo. Tema muito importante já aqui, pode faltar até mesmo itens alimentícios. É na terça, quatro e meia da tarde. Na quinta, tem mais informações acessíveis, aqui na TVUFG e aqui na Rádio Universitária, também às quatro e meia da tarde. Um ótimo final de tarde para você, bom final de semana e até terça. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.